Moradores da quadra 508 Norte, em Palmas, estão na bronca quanto ao descaso do poder público diante dos problemas da região. Dona Geralina, que mora na quadra, reclama do lixo acumulado em frente à escola municipal de tempo integral. Um colégio que é tempo integral, todas as crianças estudando o dia inteiro, fica causando mau cheiro, né? E sujeito ao mosquito da dengue, como é normal, todo mundo fala, sujeito a ratos, sujeito a baratas. A lixeira da escola está virando um verdadeiro lixão. De galhadas a computadores e vasos são jogados no local. E segundo os moradores, a prefeitura não está recolhendo todo o lixo. O lixo está acumulando cada dia mais. A prefeitura, como todos nós pagamos impostos, a prefeitura não está cumprindo com o serviço dela, que é passar e pegar todo o lixo que está amontoado. Então eles não estão pegando. Eles estão pegando o que está no saco, o que são jogados espalhadamente, eles não estão pegando de maneira alguma. Não tem caminhão, não tem nada que está pegando nada. Mas o problema não termina aí. Eles também reclamam da falta de infraestrutura na região. Segundo os moradores aqui da quadra 508 Norte, há 14 anos a prefeitura vem aterrando as ruas. O problema é que as terras já estão cobrindo as calçadas. Em época de chuva, as casas ficam alagadas. E para evitar esse problema, os moradores estão tendo que tirar os quebramolas para que a água não entre dentro das casas. A lama está entrando para dentro de casa, porque cada ano ele joga terra, levanta, vai levantando a rua, vai levantando a rua. A rua já está tão alta, Marcão, que está já cobrindo as calçadas que nós fizemos. E a água vem agora e está entrando para dentro da nossa casa. É complicado, né? Porque eu moro aqui para frente, né? Então, na época de verão, é muita poeira. E na época de inverno, dá para ver como é que está aí a situação, né? Muita lama. É difícil, porque aqui na frente tem o ponto de ônibus. A minha filha vai pegar ônibus aqui para ir para a faculdade. E é uma escuridão, lama, é um perigo isso aqui à noite. Os moradores cobram das autoridades uma maior atenção para o setor. A gente acaba ficando meio descrente em relação a políticos e tal, né? Porque em época de eleição sempre as promessas são as mesmas, né? E aí o tempo passa e as coisas não mudam. E a gente fica aí a... a Deus dará, como diz, né? Fica aí a revelia. Então, a gente precisa mesmo, de fato, de atenção do poder público para fazer alguma coisa, né? Porque todos acabam acreditando em alguém. A gente precisa acreditar em alguém para fazer alguma coisa. E a gente paga impostos, né? A gente precisa de um retorno. Então, a população fica penalizada anos a fio, né? Então, a gente precisava de uma atenção especial para essa região aqui. Porque os eleitores... aqui também tem eleitor. E os eleitores aqui votaram também. A gente precisa de uma atenção especial também. Marcão, faz alguma coisa por nós aí. Um abração para você. Tudo de bom.